Olá, esse é o Conversa sobre Educação. Hoje um programa especial gravado aqui no estande do Centro Universitário FAG, no Show Rural. Hoje a gente vai bater um papo com ela, que é doutora, que é mestre em agronomia, coordenadora do curso de agronomia da FAG, professora Ana Paula Mourão Moraes Simonetti. Obrigado pela presença. Oi, bom dia. Professora Ana Paula, como é que é estar num evento que é um dos maiores do país, com seus alunos e seus professores? O que representa para os alunos participarem de um evento específico da área e tão grande aqui na própria cidade? É fantástica essa oportunidade, porque o aluno, além de ter aqui em Cascavel, sem precisar se deslocar, um evento tão grandioso, ele tem a parte técnica, muitos fazem estágio aqui, muitos têm acesso a pesquisadores, a tecnologias e muito mais do agronegócio. O Centro Universitário FAG, ele tem uma tradição por ter a maior fazenda escola dos cursos de agronomia desse país, né? Então os alunos já têm um contato com o dia a dia, com as práticas. E agora, o show rural traz pesquisadores, traz experiências e principalmente tecnologia, né? Para o aluno, a possibilidade de estar de frente com essas novas tecnologias e até com pesquisadores, isso acaba motivando, acaba contribuindo. Como é que o curso incentiva o aluno para estar aqui? Então, nós incentivamos os alunos através de estágios que são oferecidos no próprio estande da FAG e de outras empresas que nos procuram, abrindo vagas para nossos estagiários. E a chance é ímpar, porque o aluno pode, tanto como você mesmo disse, esse contato com a tecnologia, ver o novo. E além do aluno, sabe, Afonso, é importante falar que o nosso professor também está aqui, está se atualizando nesse momento com as tecnologias. Mas mais importante ainda é a possibilidade dos pesquisadores. Por quê? Nós temos pesquisadores de vários locais do Brasil, da Embrapa, Iapar e outras empresas que estão mostrando novidades. E isso até estimula muito os nossos alunos também a partir para o lado de pesquisa. Porque uma tradição no curso de agronomia da FAG também é a revista científica que nós temos e o incentivo à pesquisa que existe. A gente percebe que no estande, até porque ele é um dos maiores da feira, talvez a participação mais bonita do Centro Universitário FAG nesse tempo todo, a gente percebe que há uma curiosidade muito grande de pais, de crianças que ainda não estão em idade de entrar na universidade, sobre o curso de agronomia. O que será que faz com que tanta gente ou tantas crianças, inclusive, tenham interesse nesse curso, professora? Bom, eu sempre falo para os meus alunos e para quem a gente conversa que a agronomia é encantadora. Eu sou apaixonada pela agronomia, porque ela envolve muitas áreas diferentes. E aqui no Show Rural, a gente trouxe a parte de entomologia, logia e estudo, entomo insetos. Então a gente trouxe insetos e o controle de insetos, porque os insetos podem ser benéficos, mas eles também muitas vezes são pragas para a agricultura. E a gente trouxe modelos alternativos de controle. Então isso acaba chamando muita atenção do público que passa, que vê esses insetos, que vê essas armadilhas de insetos também. E daí tem curiosidade, perguntar e querer saber mais sobre o curso. Então, a gente estava falando sobre essa característica que tem o curso de agronomia, que a professora coordena, que é justamente sair mais da sala de aula. Será que isso é uma tendência para o mundo da educação, professora Ana Paula? Porque os cursos mais práticos, como as engenharias, no caso a agronomia, já tem feito isso há mais tempo. Talvez temos aí no curso do Centro Universitário Fag, e isso muito forte pela estrutura que tem, pela gigante fazenda da escola. Mas será que isso é uma tendência para a educação no futuro, em todos os cursos? Como é que você vê isso na sala de aula hoje? Eu penso que sim, porque eu analisando o jovem atual, o jovem atual ele não tem tanta paciência, ele é muito imediatista. E quando você trabalha num curso como agronomia, você não tem rotina. Então você, hoje você está numa lavoura, amanhã você está em outra, você trabalha com oleiricultura também, hoje é uma cultura, amanhã é outra cultura. E isso faz com que exista uma variedade muito grande, e o que acaba trazendo ao aluno, o que? A não mesmice, vamos chamar assim. E isso acaba atraindo, eu acho, essa geração de hoje. Eles são mais exigentes, né? O mundo tecnológico tem feito com que professor, aluno, instituição, o senhor Ana Paula coordena aí um corpo docente com mais de 20 doutores, né? Mais de 40 professores. Então, essa conversa também é um objeto das reuniões, professor? Sem dúvida, inclusive, muitas tecnologias estão sendo levadas ao agro, né? Na nossa própria Fazenda Escola. O aluno que faz estágio lá, ele já vai poder estar acompanhando um programa que a gente adquiriu agora, onde, através de aplicativo de celular, o estagiário vai andar na fazenda e fazer o levantamento de pragas para depois trazer até o engenheiro agrônomo e, junto com o engenheiro agrônomo, tomar a decisão de se aplica ou não o produto químico. Então, é a tecnologia junto conosco. Hoje, não dá mais para a gente imaginar o agro sem a parte de tecnologia. Então, as máquinas, tem muitas máquinas que fazem as coisas sozinhas, sabe? A automação e tudo mais. Mas, a parte de drones também é uma realidade para ver o desenvolvimento. Inclusive, temos um professor também fazendo uma pesquisa lá junto com um aluno que está com o bolso de iniciação científica sobre o monitoramento de colheita, tudo através de imagens de drone. Então, ou seja, a tecnologia junto ao campo. Eu estava conversando com os pais, até aqui no stand mesmo, que a gente fica por aqui e acaba encontrando pais interessados, curiosos. E aí, sobre essa questão de onde trabalha o engenheiro agrônomo, tinha-se uma ideia de que ele vem para trabalhar em grandes plantações, em fazendas gigantescas. E não é isso, né, professora? Ele também atua em pequenas propriedades, em pequenas culturas locais, né? E outras áreas como a pesquisa, como a docência. Então, aquela característica do aluno de agronomia, de bota e chapéu, ela tem mudado um pouco, né? É, eu até sempre falo isso, Afonso. Está interessante você comentar, porque às vezes as pessoas enxergam a agronomia como a butina, o chapéu e a calça jeans. E não é só isso, é também isso. Porque o engenheiro agrônomo, ele pode trabalhar, sim, em grandes culturas, em enormes fazendas, mas ele pode trabalhar com o pequeno produtor, ele pode trabalhar ligado à parte de agricultura orgânica, ligado à parte de frutíferas, arborização urbana. Muitos agrônomos trabalham com isso. O paisagismo também é uma atribuição. O agrônomo, ele pode construir na zona rural, para fins rurais. Então, ele entra na área do engenheiro. Ele pode fazer a gestão de fazendas. Ele pode trabalhar em bancos, na área de crédito rural. Ter o seu próprio negócio, o seu escritório de planejamento. Ele pode trabalhar também, inclusive eu tenho ex-alunos que trabalham em laboratórios, ligados à análise de solo, à análise fitopatológica, à análise de nematóides, laudos. Eu posso trabalhar nisso. Posso trabalhar, sim, na área de pesquisa. Então, também é uma realidade, a docência, a pesquisa. Inclusive, nos cursos de agronomia da FAG, nós temos dezenas de ex-alunos, mestres e doutores, ao longo desses 15 anos de curso. Então, a atuação do agrônomo é muito grande. Ele entra até na área do médico veterinário e do zootecnista, em alguns aspectos. Porque também eu posso ser um agrônomo, que eu vou trabalhar com o bovino, com o suíno, com as aves, ou com a nutrição mesmo desses animais. Então, são muitas áreas diferentes. Hoje, outro ponto forte, que a gente até comentou antes, é o geoprocessamento, a parte de tecnologia na agricultura. Então, muitos que vêm fazer agronomia e são ligados na tecnologia, nos aplicativos, no celular, acabam se identificando. Por quê? Por causa dessa junção do simples, do campo, com o complexo moderno, tecnológico. Professora Ana Paula, o que tem trazido, até porque tem uma mulher, uma engenheira coordenando esse curso, o que tem feito, nos últimos anos, que tantas meninas, tantas mulheres, hoje, estejam fazendo o curso de agronomia, que no passado não era um curso muito procurado pelas meninas. O que tem trazido tanta menina para esse curso? Eu acredito que é justamente a abertura de olhos nessas atribuições. Porque é claro que, quando a gente vai a campo como mulher, existe, eu até hoje conversei com duas, vou dar esse exemplo, com duas alunas que estão estagiando aqui numa outra empresa, e a gente comentou, eu falei, olha meninos, que bom que vocês estão fazendo estágios aqui, tudo porque nós temos que ser ainda um passo à frente dos meninos. É uma realidade? É, Afonso. Nós temos que ser ainda melhores. Por quê? Para o agricultor acreditar e a gente passar essa credibilidade. Mas o fato do curso ter tantas áreas de atuação, foi feito com que muitas meninas se enxerguem nessas áreas. No campo, sim, mas também ligado à pesquisa, numa biotecnologia, num melhoramento genético, e tantas empresas. Assessorando as propriedades, né? Assessorando, e inclusive até uma curiosidade, a gente oferece muitos estágios ao longo do curso, não só na FAG, mas de empresas que nos procuram e nos pedindo indicação. E muitas empresas falam, olha, mas a gente queria menina para fazer o estágio. Então, tem muitas empresas que estão dando até preferência para as mulheres. Olha, que bacana. Talvez seja até o exemplo dado aí pela doutora Ana Paula, que coordena o curso de agronomia. Professora, muito obrigado pela participação no nosso programa, tá? Eu que fico muito feliz ter a chance de falar do agro, né? Numa feira enorme, a terceira maior do mundo do agronegócio. Então, eu que agradeço a chance e que tenhamos um ótimo evento. Muito bem. E o Conversa sobre Educação, direto do Centro Universitário FAG, no estande do Show Rural, fica por aqui. A gente se vê.